Água Viva, Gaivotas e Caranguejos, essas aqui são 3 criaturas que desde ontem estão sendo muito comentadas na comunidade do Minecraft como possíveis mobs que devem ser revelados para essa voltação de mobs, a edição de 2023 Bom, e é o seguinte, ontem no canal eu falei sobre esse vídeo oficial que foi publicado lá no canal do Minecraft e muitas pessoas comentaram, foram muitos comentários mesmo que citaram realmente os Caranguejos, Água Viva e as Gaivotas como se fossem mobs já revelados de alguma forma, isso aqui galera, estava sendo muito comentado não só no canal mas também na comunidade, principalmente lá no Twitter, onde eu vi muitas pessoas comentando também sobre essa questão Bom, mas já aqui no início do vídeo eu quero citar o seguinte, por enquanto não há uma confirmação de que essas criaturas que foram citadas vão realmente participar dessa próxima votação de mobs Inclusive, eu estou até usando um mod que adiciona essas criaturas aqui, olha só temos aqui as Gaivotas, acho legal temos esse modelo, e estou aqui também testando esse outro modelo que sem dúvida é bem interessante essa questão das Gaivotas acabaram ganhando força bem grande porque quando o Minecraft postou esse vídeo muitas pessoas falaram que conseguiram perceber sonhos de Gaivotas de volta, sonhos de aves, dessa forma essa criatura, esse animal, está sendo bastante comentado mas além desses seres aqui, temos aqui algumas outras criaturas que estão sendo muito comentadas na comunidade uma delas é aqui o Caranguejo, que é um dos mobs que realmente o pessoal está comentando como possível criatura para essa votação de mobs e outra criatura é essa aqui, olha só, que no caso é a água viva deixa eu até colocar na água e percebam que temos aqui, olha só, as águas vivas, está legal mostrando como é que elas poderiam funcionar pelo menos é assim que funciona por meio desse mod mas bem, a grande questão é o seguinte já que essas criaturas não foram confirmadas ainda quer dizer que isso aqui são rumores? e sim pessoal, por enquanto são rumores deixa eu até explicar como é que essa questão toda começou pelo menos como é que eu percebi, tá legal esses rumores todos vou começar a mostrar agora, tá legal só para vocês terem uma ideia do contexto olha só bom, e é o seguinte sendo bem objetivo se vocês forem entrar no canal do Minecraft vão encontrar essa playlist aqui que é chamada Minecraft Live 2023 e aqui temos uma sequência de vídeos sobre o Minecraft Live e olha só o que temos aqui até o momento temos 3 vídeos que já foram publicados porém tem um segredinho se vocês clicarem aqui pelo menos na versão de computador, de navegador a gente consegue fazer isso podemos clicar aqui e exibir os vídeos indisponíveis aí olha o que acontece vai aparecer aqui os vídeos que já estão na playlist porém meio que não foram lançados ainda ou seja, estão privados ou seja, além desse 1, 2, 3, destes 3 vídeos temos aqui, olha só mais um outro mais um outro outro, outro e outro ou seja, temos aqui ainda 5 vídeos para sair e o que acabou acontecendo pelo que eu percebi muito simples uma das imagens que eu vi que estava sendo bastante especulada tinha digamos que esses vídeos privados com nomes de criaturas já em inglês como se fosse o nome do caranguejo em inglês o nome das gaivotas em inglês enfim e essa questão acabou gerando digamos que esses rumores parecia sem poder me dizer mas pessoal só mostrando que isso aqui não aparece nada o vídeo está realmente privado ou seja não tem o nome aparecendo aqui por isso que até o momento são rumores ninguém sabe é quais são os conteúdos desses vídeos bom e de volta aqui no jogo lá no twitter muitas pessoas acabaram me marcando em algumas publicações inclusive uma publicação mostrava esses vídeos privados já com os nomes das criaturas mas curiosamente horas depois a publicação foi excluída ou seja a pessoa que postou provavelmente percebeu que não se tratava de uma confirmação ou percebeu o erro que acabou cometendo enfim pessoal até o momento não dá pra saber quais criaturas serão digamos que reveladas mas agora vamos ter calma vamos aqui aguardar porque logo mais ainda hoje vamos ter a revelação das criaturas pelo menos da primeira criatura e daqui em diante as demais criaturas de voltação deste ano ou seja não precisa ter pressa não precisa especular mais vamos apenas aguardar mas claro essas criaturas que foram citadas podem ser reveladas no entanto a diferença é que por enquanto não há digamos que uma base digamos que de evidência que mostre que as criaturas que foram digamos que comentadas seriam realmente as que serão reveladas então vamos aguardar tá legal por enquanto são apenas rumores mas particularmente entre aqui olha só as gaivotas o caranguejo e a água viva eu acho que prefiro aqui para as suas gaivotas eu acho que o minecraft realmente precisa dar uma atenção maior as aves portanto o gaivotas dentre essas opções é a minha preferência tá inclusive eu não mostrei mas tem aqui olha só o bodizinho com o caranguejo eu acho o caranguejo de um mob legal mas ainda assim simples para um botão aos animóveis a água viva eu também acho um mob simples da mesma forma que as gaivotas porém para um contexto digamos que de fauna eu acho que as gaivotas seriam bem mais aproveitadas bom e aproveitando que eu tô falando aqui sobre essa questão de rumores vários outros rumores estão sendo comentados em uma comunidade segundo uma imagem que eu tenho visto parece que aquela embarcação vai estacionar em um tipo de ilha uma ilha que parece ter os blocos de areia enfim não vou entrar em detalhes que é legal mas geral o que eu estava imaginando que é aquela embarcação que estão com os Tynes é o Tynes a Tynes o Jens e o Voo deve chegar a um local e nesse local devemos ter a aparição de algum mob de algum animal ou algo do tipo mas bem vamos aguardar e assim que esse vídeo hoje for lançado oficialmente eu trago aqui no canal beleza então vamos aguardar e realmente ver aí qual será a primeira criatura a ser revelada e quero até ver se essa imagem que eu vi realmente será confirmada da embarcação chegando em um bioma e bom pessoal esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aquele like se não é inscrito no canal clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações e vou nessa até o próximo vídeo falou oi 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 oi